MÚSICA 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 Aplausos Aplausos Vamos lá, vamos ficar aqui, tá bom? Olha, botando o açougueiro no grupo. Vamos. Quatro, três, dois, um, agora. Olha, nós temos igual. O dedo vai atrás. Assim. Cruz atrás. Isso! Olha, só o seu fim. Bora lá, intergir. O que é que vamos fazer? Vamos ver, tá bom? Fiquem aqui. Eu vou mostrar, ok? Vamos ver assim. É bem, é bem. Só. Para. Continua, continuo. Bora lá, vamos ouvir. Abre-se e se fecha, isso mesmo. Boa! Olha agora. Pontinhos atrás. Saltamos. O que vamo? Por lá. Tô! 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 Olha, assim, voltamos ao que não é o gato, tá? Tô! 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 E agora vamos, vamos lá! Ok, enfim, suelta feita, ok? Vamos lá, suelta feita! Vamos lá, suelta feita!